Salve, salve galera, já estamos por ônibus hoje na cidade de Tapirica No centro da cidade, vou estar mostrando a movimentação nos ônibus pra vocês Se você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja escrito, muito obrigado Vamos para o vídeo aí E aí eu em Buguaçu, via Fórida, Chácara Fórida, 811 Parque Paraíso, via Valo Velho Mais um aí pessoal Via Largo Taboão, 032 Vila Sônia Aí ó pessoal, aqui ó Tapirica da Serra Rumo ao futuro 146 anos Aí ó Beleza? Isso aí Ó Já lindas ali, vem a Vila Calu Cotia E aí O Gol Centro Mais um subindo lá pessoal Mais um subindo lá pessoal Vai que paraíso Vila Valo Velho 001 Mais um subindo lá Mais um subindo lá Vai na Bézs Vila São Lourenço Vila Valo Velho 030 030 030 E o Vila Sony Z32 E ela aí tá bom E o Vila Sony Z32 E o Vila Sony Z32 E a Vila Calu Tapcirica Vai paraíso e vê a Vila Velha 0-01 E o Vila Sony Z32 E o Vila Sony Z32 E o Vila Sony Z32 Eu estou indo para o fogo Alonave aí pessoal, R$ 55,90 Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo aqui da movimentação aqui nesse feriado aqui De aniversário da cidade de Tapicirica da Serra Gostando do vídeo deixa o like e o nosso canal se inscreva Um forte abraço a todos, fico Deus E um salve a todos de Tapicirica E aqui tá vindo via Mombasa, bela cinta E tá caído, cartão eletrônico de transporte Tem carro Aí Foi Valeu, já sei louco por ônibus no YouTube Finalizar com bela cinta aí ó, R$ 27,82 É isso aí, forte abraço a todos E aí E aí